Música Mais médicos, unidades de saúde e investimentos. O Pacto Nacional pela Saúde quer melhorar a estrutura da rede pública. O programa prevê a construção, reforma e compra de equipamentos. E a prioridade é contratar médicos formados no Brasil para atender as periferias das grandes cidades e os municípios do Norte e Nordeste. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Com esse pacto nós vamos enfrentar de forma firme, de forma célebre. Três grandes desafios. Música O primeiro é, de fato, construir UPAs, construir postos de saúde e hospitais bem equipados. Música O segundo desafio é garantir que essa imensa rede de saúde funcione direito, com métodos corretos de gestão e controle. O terceiro desafio, talvez o maior de todos, é suprir esta rede com profissionais, em quantidade suficiente para atender com qualidade toda a população. Quando nós comparamos o nosso país com outros países do mundo, não tem como se sustentar que não faltam médicos no Brasil. Faltam médicos no nosso país. Música Estamos mal distribuídos no país. Nós temos 1,8 médicos no país e nós temos pelo menos 700 municípios hoje que não tem sequer um médico residindo no município para atender a sua população. Nós queremos mudar essa situação e mudar profundamente a nossa política, não só ampliando o número de vagas nos cursos de medicina, ampliando o número de residentes para especialização nas áreas estratégicas, mas queremos desconcentrar os cursos de medicina. Todos os cursos de medicina hoje estão em 57 municípios do Brasil. E basicamente uma concentração na região sudeste e na região sul. Música A nossa meta até 2017 é criarmos 11.447 novas vagas em medicina. Vocês vejam que nós temos ali, é um crescimento importante de mais de 10% das vagas existentes hoje. Esse é um projeto estruturante que vai resolver o problema da oferta a partir de 2022, quando todos esses médicos começarem de fato a serem formados. E o que nós criamos em 2013, em 2019 nós já estamos colhendo os primeiros médicos formados, 2014 e 2020. A gente vai diminuindo a necessidade à medida que a gente for implantando essa estratégia de expansão. Estamos propondo ao Congresso Nacional e ao Conselho Nacional de Educação uma adaptação na graduação. Criarmos um segundo ciclo de formação dos estudantes de medicina a partir dos estudantes que vão ingressar em 2015, para que a gente possa debater essa matéria e aprová-la, espero, para dar um salto na formação. Todos os estudantes de medicina do Brasil, depois dos seis anos de graduação, ficariam, para concluir a sua formação, dois anos trabalhando na saúde popular no SUS. Eles vão atuar na atenção básica, eles vão ter uma formação muito mais humanizada e darão uma imensa contribuição ao povo nesse trabalho. Eles vão receber bolsa de estudo para fazer esse trabalho e esse período de dois anos poderá ser aproveitado como uma parte do programa de residência médica onde eles estarão fazendo a sua especialização. Então, abre uma opção profissional, ele tem direito a uma bolsa, porque ele é um médico que já concluiu a sua graduação em seis anos e ele vai terminar a sua formação trabalhando no Sistema Único de Saúde e dando a sua contribuição na saúde do povo brasileiro. Nós queremos levar médicos para perto da população e bons médicos. Os brasileiros e os estrangeiros que possam vir, caso não sejam preenchidas vagas para os médicos brasileiros. As universidades públicas vão acompanhar do começo até o fim a atuação dos profissionais médicos e esses profissionais vão ter que atuar exclusivamente na periferia das grandes cidades, no município do interior, na região norte e nordeste do país. Se quiserem sair do programa, serão desligados do programa. Nesse programa, nenhum médico brasileiro vai perder emprego por conta da vida dos médicos de outros países. Todo médico do exterior que quiser ter acesso pleno à medicina no Brasil terá que fazer o Revalida. O Revalida, a LDB diz que qualquer universidade pública pode reconhecer o diploma. Nós fizemos um acordo e fazemos um exame no Unificado Nacional. Esse exame não tem que exigir mais nem menos do que os nossos estudantes são exigidos para se formar em medicina. Tem que ser a mesma, o mesmo equilíbrio, nem mais nem menos. Nós queremos que venha para o Brasil todo médico o que quiser, mas ele vai ter que ter a mesma qualidade dos médicos que nós formamos aqui no país. O Brasil só conseguirá oferecer saúde pública e medicina de qualidade para seus 193 milhões de habitantes se tivermos a grandeza de admitir quais são as nossas deficiências e buscar resolvê-las e buscar apoio de quem pode e quer colaborar. Eu confio nos médicos brasileiros, eu convido os médicos brasileiros a ouvir esse chamado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto